O fio que nós estamos usando atualmente está a usar mundialmente e não está na Aruba só a usar. O fio aqui está a preparar, trabalhar, primordialmente para o transporte marítimo. Eu posso até mencionar que um averagem de 4 milhões de barilhas está a produzir diário de fiole aqui, de qual a Aruba está consumindo averagem de 3.500, e isso resulta que a Aruba está consumindo menos de 1.09% do total que está a produzir diariamente. Isso diz para nos confirmar que o fio que nós estamos usando não está a algo que está a ilegal ou que não pode usar ou que está contra o meio ambiente. O que sim é mencionar que, agora nós vamos voltar, depois que nós recebemos o queijo do Aztec, agora nós vamos voltar, para o ETA, para confirmar o fio que nós estamos recebendo, o resultado é que o contrato é o valor de 3% e recentemente 2.8% do fio, é só o fio que tem sempre a guarda de mantenimento. O que o resultado é que durante o período, o porcentagem está varia. Tem momentos que a barra tem 1.7% durante os últimos 5 anos, nós não vamos mais atrás atrás para ver. Isso significa que a condição de web está de 3% com a web vira 2.8%, mas na realidade está, tem momentos que nós recebemos o fio com um sulfur content de 1.7%, 1.8% e tem outro viajamento que nós recebemos uma concentração mais alta, mas sempre dentro do limite que está colocado no contrato. A base de esse aí, nós vamos fazer o seguinte passo, não? Não se está admitindo bem aqui o rato. E também, nós vamos mencionar que a verdade é um fator que está influenciando, no caso de área de água, roupa e direção de viento. Então, a velocidade de viento é direção e a densidade de viento está em diferença com o rumo. por se é passar neto passoito de água, é passar neto ribadier, ou é passar um nível mais alto, ou se não tem viento, tem viajamento, é a verdade, é a sac, então é só criar um molester para o emprego do Aztek.